Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo. Como você já viu aí pelo título, vamos falar sobre as tais famosas lives. Por quê? Porque agora virou artigo de luxo você assistir show de um cantor na sua casa. Por quê? Porque estamos em quarentena, temos que ficar em casa, estamos confinados. Então, os cantores tiveram a brilhante ideia de transmitir os seus shows através das lives. É lógico que isso também acaba com toda a internet quando essas lives estão online. Porque aí o Brasil não suporta tanta conexão ao mesmo tempo e todo mundo fica com a conexão lá embaixo. Tudo bem que já não é aquelas coisas, mas enfim, quando estão usando em grande quantidade ao mesmo tempo, ela ainda piora. Mas vamos aos fatos, vamos ao que interessa. Virou uma guerra para ter audiência, ter as lives em suas emissoras. As lives que normalmente são feitas no YouTube, no Instagram ou seja onde for, agora as emissoras viram que tem um grande potencial para ter audiência e querem essas lives sendo transmitidas nas emissoras. Por exemplo, a Record saiu na frente para apresentar a live do Fernando Sorocaba. Então já é um diferencial. Mas a Globo já vinha planejando, porque a Globo tem essa, né? Por mais que todo mundo odeie a Globo, as ideias que ela tem são geniais e temos que aplaudir. Não tem como. Ela não vai ficar para trás, óbvio. Ela vai transmitir outras lives, mas ela vai começar agora nesse sábado, dia 18, a transmitir simultaneamente com os Estados Unidos a live da Lady Gaga. Exatamente. A Lady Gaga que está fazendo um projeto muito grande com a OMS para arrecadar fundos e incentivar e trazer recursos para combater o coronavírus. Então assim, na matéria que eu vi aqui do Globo, está bem assim. Globo, Globo Play e Multishow vão transmitir o festival de Lady Gaga com Paul McCartney e Elton John. Olha o grupo de peso. A transmissão internacional será a apresentação de Jim Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Já no Brasil vai ser apresentada pelo glorioso Tiago Leifert. Muita gente também criticou um pouco a apresentação dele, mas eu não tenho nada a conta. Eu acho ele um excelente apresentador. No Big Brother, por exemplo, ele manda muito bem. No 01 também, que é o programa dele, não tenho nada a declarar. Para mim está ótimo do jeito que está. TV Globo, Globo Play e Multishow vão transmitir neste sábado, dia 18, o Festival de Música Online, One Word to Get at Home. O evento, uma iniciativa da ONG Global Citizen, em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Tem curadoria da cantora Lady Gaga. Foi iniciativa dela fazer uma live dessa para conseguir arrecadar dinheiro e incentivar no combate ao coronavírus. Então, assim, né? Se as pessoas aqui no Brasil já achavam demais as lives que bateram recorde, arrecadaram muito dinheiro, pense o quanto a live da Lady Gaga vai arrecadar, tendo em vista que vai ser mostrada no mundo todo. Músicos de diversas partes do mundo irão se apresentar através de shows online, direto de suas casas. A transmissão internacional terá a apresentação de Jimmy Fallow, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Já no Brasil, a exibição será comandada por Tiago Leifert, como eu já falei no início do vídeo. A transmissão começará simultaneamente no Multishow, na TV e em seu canal de música Multishow no YouTube. E também através da Globo Play, aberto para login free no Brasil e nos Estados Unidos, que exibirão o pré-show ao vivo a partir das 16 horas, horário do Brasil. Só não sei para que as pessoas vão querer assistir pela internet e se você vai ter ir lá na TV. Mas enfim, vamos lá. Aí na TV acho que até é mais fácil de você assistir. O público poderá acompanhar apresentações de nomes como Adam Lambert, Bean Platt, Burnie Boy, Casper Neovest, nunca vi, Osir Joanes, Kesha, Luiz Fonse, Mateo, McNary, Maluma e Sebastia Yatra. Eu vou deixar a lista aqui deles, que é mais fácil do que você entender o meu inglês, que é extremamente horrível. Na sequência, às 9 horas, ambos exigem os grandes shows do festival. Estão confirmadas as cantoras pop, Billie Eilish e Lizzo, artistas do rock, como Billie, Joy, Armstrong, vocalista e guitarrista do Green Day, além de lendas da música como Waze Beetle, Paul McCartney, Elton John e Steve Wonder. Então assim, a exibição será sincronizada com a dos Estados Unidos, com tradução simultânea de Mônica Pessegueiro, do Amaral. Que lindo. Enfim, eu acho que é uma iniciativa muito boa para fazer com que as pessoas fiquem em casa e entendam que o melhor remédio é ficar em casa. E eu acho que assim, são lives que vão dar o que falar, muito o que falar, porque se aqui já Jorge Matheus, Gustavo Lima, Marília Mendonça deram muito o que falar, imagine a Lady Gaga com o poder que tem mundial de transmissão. Eu acho muito legal a iniciativa, acho extremamente bacana, mas acontece que virou pelo lado de arrecadação de fundos para ajudar, para ajudar quem precisa, para ajudar os cientistas, enfim, acho show de bola. Mas quando vira uma briga por audiência, aí já perde a graça, né? Eu acho que todo mundo podia nesse momento se juntar e fazer o bem sem olhar a quem e sem ter aquela disputa de que eu posso mais que você e eu vou transmitir melhor, eu vou ganhar mais audiência. Então assim, quando vira isso, é a mesma coisa do vírus. Todo mundo lutando para combater o vírus e ao mesmo tempo as pessoas brigando e envolvendo essa disputa política. É triste, é triste, porque parece que uma coisa nunca tem um rumo certo, uma direção certa. Sempre tem que envolver algo mais para dar uma justificativa. É estranho, é complicado de se entender, mas lamentavelmente uma coisa sempre leva a outra. Triste, porque eu acho que as pessoas tinham que lutar por um bem maior e parece que não, parece que cada uma se preocupa mais com o seu e depois com o do próximo, quando na verdade o próximo é o que está valendo nesse momento. Porque se eu não me preocupar com as pessoas que eu gosto, automaticamente também não vão me preocupar comigo. Então é triste, é triste, mas enfim, vida que segue. Vamos aí acompanhando, vai ter um final de semana, deixa eu ver até aqui, parece que tem uma lista de pessoas, ou melhor, lista de lives que vão acontecer nesse final de semana. Vamos ver aqui. Confira a lista de shows programados para a semana. É estranho, né? Antes você consultava a agenda do artista para saber onde você ia ver, onde você ia assistir o show dele, em que cidade você ia. mas agora não, agora você confere a lista de lives, porque agora você vai ficar em casa. Então ao mesmo tempo você pode assistir três shows, sei lá. Mas enfim, junto com essa live histórica da Lady Gaga, também terão outras lives que vão ocorrer, como o do Wesley Safadão, Ferrugem, parece que Henrique Juliano, Joneto Federico, Felipe Araújo, acho que vai ser agora, amanhã, enfim. Vai ter um monte de live aí que todo mundo vai poder se distrair do final de semana. O que você não pode fazer é chamar todos os seus amigos para vir em casa, né? Porque aí você vai estar tendo uma aglomeração na sua casa, o que não é recomendado. Então, vamos assistir a live, beleza? Você pode tomar o seu negocinho, você, o seu esposo, você, seu filho, enfim. Na sua casa. Não precisa aglomerar mais pessoas, porque a intenção das lives é para manter as pessoas em casa, e não para se juntarem e assistirem a live, que aí não faz nenhum sentido. Seria mais fácil a pessoa ir lá e fazer um show em tal lugar e todo mundo ir lá assistir o show da pessoa. Então, vamos ter consciência nesse momento e vamos ver as lives, cada um na sua casa. Beleza? Então, o vídeo de hoje é esse. Agradeço para quem continua acompanhando. Se você gostou, já deixa aquele seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa seu comentário, deixa a sua sugestão e eu, com o tempo, vou trazendo aqui tudo o que vocês precisam, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui.